Léo, comprei uma máquina de bordado eletrônico, porém agora eu não sei qual programa ou qual software de criação e edição de matriz de bordado que devo utilizar, ou qual programa de bordado que vai servir para a minha maca. Se você tem essa dúvida, fica comigo até no final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo. Mas antes, já se inscreve no canal e dá like nesse vídeo que ajuda muito nosso canal. Vamos lá? Bom, é bem verdade que existem várias máquinas de bordados eletrônicas, de várias marcas, vários modelos e vários preços. E também existem vários programas de criação e edição de matriz de bordado. Porém, eu vou falar de três, especificamente, Wilcom, EnBird e Pdesign. Esses três programas você pode ter no seu computador tranquilamente, porque eles servem para qualquer máquina de bordado eletrônico. Mas Léo, eu preciso ter os três? Não necessariamente. Você pode ter um desses programas, seja o Wilcom, seja o EnBird ou seja o Pdesign, que eles vão atender a sua necessidade. Você vai conseguir trabalhar com eles e você vai conseguir trabalhar com a sua máquina de bordado sem nenhum problema. Mesmo que a sua máquina seja Brother, Janome, SWF, Tajimi, enfim, não importa qual a marca e qual o modelo da sua máquina, esses programas te ajudam. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Você precisa entender que a sua máquina de bordado eletrônico, seja ela qual for, ela precisa da matriz de bordado para bordar. Sem a matriz, não tem como o seu bordado ficar pronto. E você precisa entender que a sua máquina de bordado, ela lê, digamos assim, a matriz de um jeito diferente. Então, cada máquina vai ler esse arquivo digital, que é a matriz de bordado, de um jeito diferente. Um exemplo, se a sua máquina é Brother, ela vai ler em PES. Se a sua máquina é SWF, ela vai ler em DST. Então, não importa se é PES, se é DST, se é GF, se é XXX, EXP, não importa de qual jeito que a sua máquina lê. A primeira coisa que você precisa entender é que isso acontece. E você precisa descobrir como que a sua máquina lê. Qual é a versão da matriz que a sua máquina lê? Ela talvez fale assim, poxa, Léo, agora complicou, porque eu não sei. Então, fica sossegado que no final desse vídeo vai ter um cardzinho, onde eu explico num próximo vídeo qual é a sua máquina e qual versão ela lê. E aí, isso vai te ajudar muito. Depois que você descobriu qual é a versão que a sua máquina lê, se é PES, se é DST, se é GF, não importa, você precisa entender que tendo o Wilkom ou o Embord ou o Pdesign, você pode abrir qualquer matriz de bordado e converter para a linguagem da sua máquina. Como assim, Léo, um exemplo que você baixou, que você comprou, que você ganhou uma matriz de bordado, e essa matriz de bordado está em PES. Mas a sua máquina lê em GF. E aí, essa matriz está perdida? Não. Você pode abrir a sua matriz de bordado em PES e converter para GF. E aí, a sua máquina vai ler a sua matriz de bordado. Então, o Wilkom, o Embord e o Design, eles fazem esse trabalho para você. Além de você conseguir criar e editar matriz de bordado na versão que você já quer, você pode pegar uma matriz que esteja em outra versão, um exemplo em PES, e converter para GF, ou de GF para PES, de PES para XXX, enfim, qualquer versão você pode converter. Então, se você comprou uma máquina de bordado ou está querendo comprar uma máquina de bordado e ainda não sabe qual é o programa de bordado que você vai usar, qual o software de criação de matriz de bordado, pode ficar sossegado. Você pode usar ou o Wilkom, ou o Embord ou o Pdesign. Pode instalar qualquer um desses três no seu computador, que eles vão servir, sim, para a sua máquina de bordado. O que você precisa entender é que não dá para ter uma máquina de bordado e não ter um desses softwares de criação de matriz de bordado. Show de bola! Gostou desse vídeo? Dá aquele like, deixa os seus comentários e, se possível, compartilha aí para ajudar a galera também. Na descrição desse vídeo tem vários links, um deles é o nosso grupo do Telegram, onde você pode participar e receber muito mais conteúdo gratuitamente, ok? Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado, sempre com você, aprendendo e empreendendo, e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Música